Chico Xavier, Divaldo Franco, André Luiz, Allan Kardec e todo o universo da Doutrina Espírita. Solta a vinheta! Vamos lá, gente! Dá um like aqui, compartilha com os amigos, bata na sineta para mais informações e vamos conhecer um pouco da Doutrina Espírita. O legal aqui na Toca Livros é isso, que a gente é talvez o meio mais comunicativo e democrático em se passar conhecimento. A gente já falou aqui sobre o universo católico, já falamos sobre o universo bandista, agora a gente vai falar um pouco sobre o universo da Doutrina Espírita. Aprender um pouco mais. Vou bater naquela tecla, quanto mais a gente conhece da religião do outro, menos a gente demoniza. E quanto mais a gente conhece da nossa própria fé, mais questionamentos e cada vez mais a gente se torna uma pessoa com mais qualidade. Isso é simples, é unir as pessoas através da informação. E a gente tem um leque de possibilidades para você conhecer um pouco ou aprender mais sobre a Doutrina Espírita. Dentre esses audiolivros, eu vou dar um primeiro destaque para a biografia de Allan Kardec. A gente está falando da biografia escrita pelo seu amigo que conviveu com ele em vida, Henry Souza. Ele acompanhou, inclusive, o desenvolvimento da Doutrina Espírita. Quando Allan Kardec começou a compilar seus livros psicografados, a gente está falando do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está falando do Livro dos Médiuns, a gente está falando de livros que você encontra em audiolivros aqui pela Toca Livros. E falar da Doutrina Espírita é falar do médium mais famoso brasileiro. Talvez assim o médium mais famoso na atualidade e no mundo inteiro. A gente está falando de Chico Xavier. Juntamente com a orientação do seu mentor, o Espírito André Luiz, que ele próprio dizia que orientava ele escrever os livros. O próprio Chico Xavier falou que nunca escreveu livro nenhum. Ele era orientado pelos Espíritos que estavam em outro plano para escorrer sobre a própria Doutrina ou falar exatamente de missões que a gente leva na vida ou na pós-vida. Se você quiser saber desses áudios ou livros, novamente, clique aqui embaixo no link. Você vai ouvir rádios e novelas bem bacanas, como Nosso Lar, Memórias de um Suicida, Há dois mil anos. E, gente, uma produção impecável. E também conhecer outros livros que falam exatamente da Doutrina Espírita ou sobre romances espíritas. E, para isso, também a indicação vai do médium Divaldo Franco. A gente acabou de lançar três áudios de livros bem bacanas. Aspectos Psiquiátrico, Homem Integral e Transição Planetária. Está muito legal. E, para você conhecer mais aqui, eu vou mostrar. A gente tem toda a coleção de áudio-livros, títulos como O Novo Recomeço, da Vera Lúcia Manizek, Nosso Lar, Há 50 Anos, Sexo e Destino, Memórias de um Suicida, como eu falei, Emmanuel, que é um pouco de falar do mentor do Chico Xavier. A gente está falando da Morte da Visão do Espiritismo, com o autor Alexandre Galdini Neto, que fala um pouco sobre a visão que o próprio Espírita tem da Morte. A gente está falando também de Pertinho do Céu, a Gênesis de Allan Kardec, a Ala 18, também super famosa, e tantos outros. Então, assim, você sabe, né? Baixe o aplicativo, conheça a Magia Toca Livros. E tem algum livro que você gostaria de ouvir como audiolivro? Se sim, comente aqui embaixo, a gente quer saber o que você tem para trazer para a gente da doutrina espírita. E você sabe, na Toca Livros aqui, ó, é uma história para todos. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Toca Livros, contando histórias para todos! Tchau, tchau, tchau!